Oi gente, tô aqui de volta pra mais um vídeo, assim, pra tirar dúvidas de vocês. Muita, muita gente já me fez essa pergunta. Milena, cabelo com progressiva, com formol ou com ácido, absorve realmente o tratamento? É uma dúvida de muita gente. E assim, durante a transição capilar, eu aprendi muito, eu estou aprendendo muita coisa, inclusive, de dizer pra vocês que realmente, quando o cabelo não está com aquela selagem artificial, o cabelo absorve muito mais o tratamento e o cabelo, ele mostra mais o tratamento. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu já dei o exemplo pra vocês de que o nosso cabelo é como se ele fosse uma tábua de madeira? Se essa tábua de madeira, ela está sem selamento do verniz, né, ela vai estar sujeita a várias coisas. A ressecamento, né, a ficar com farpas, a se ressecar, até soltar as farpas que seria aquela sensação de cabelo seco, ressecado, áspero, né? Então, se você, aí já se você passa um verniz, uma camada bem fininha de verniz, isso vai evitar realmente, né, que esse cabelo ele fique mais ressecado, vai evitar que se formem as farpas. Então, o seu cabelo selado, seja por selagem, botox, seja por progressivo, o seu cabelo, ele vai perder menos coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele vai reduzir a passagem de macromoléculas. O que são macromoléculas? Por exemplo, a queratina é uma proteína enorme. A queratina tem, se eu não me engano, 19 aminoácidos. Eu não lembro agora de cabeça, vou deixar aqui pra vocês. A proteína, ela é quebradinha em vários aminoácidos. E assim, o tratamento, ele é absorvido mais fácil pelo nosso cabelo. O nosso cabelo é mais ou menos como se fosse uma pele. Então, é mais ou menos isso que acontece com o nosso cabelo, sendo que o nosso cabelo não deixa de absorver tratamento, gente, de jeito nenhum. O selamento do formol, realmente, ele blinda mais o cabelo, sabe? Ele blinda mais o cabelo. É tanto que, assim, aqui nas minhas pontas, né, não é todo tratamento que vai dar certo aqui no meu cabelo, nessa parte das minhas pontas. Então, não é todo tratamento que deixa o meu cabelo mais maleável nessa região. Mesmo já fazendo, assim, uns dois anos que eu não uso progressiva com formol. Mas ele ainda está aqui presente, pra vocês verem que o formol, ele não sai assim. Já a selagem, o botox, né, aquela coisa mais suave que a gente faz, o selamento, ele sai mais rápido. Então, é diferente. Vocês lembram lá naquele vídeo que eu trouxe pra vocês, de indicações de produtos para o pós-progressiva? Por que que eu indiquei pra vocês, assim, produtos que são mais hidronutritivos? Por quê? Realmente, na época, o meu cabelo pesava se eu passasse uma Joy com o Monstro Recovery, logo em seguida da progressiva. Ele pesaria se eu passasse uma máscara mais nutritiva, como, por exemplo, a Moroccan Oil. Então, assim, ele pesava. Por quê? Porque eu sentia que aquele produto, ele não era tão absorvido, ele ficava mais na superfície do cabelo, e fazia mais, trazia mais aquele efeito, realmente, de cabelo sujo, sabe? Eu sempre sentia isso com o meu cabelo. Já hoje, nessa parte aqui, que já caiu mais o selamento do Botox, a parte bem porosa do meu cabelo, eu sinto que super meu cabelo absorve tratamento, inclusive até um tratamento mais simples, como um condicionador da Scala funciona mais. Então, assim, a sensação de eu poder trazer mais maleabilidade pro meu cabelo, ele é muito maior aqui nessa área, do que mesmo nessa região aqui das minhas pontas. Seja porque o produto não é tão... Porque, provavelmente, o produto não é tão absorvido, não é absorvido tão fácil assim. Então, a membrana, como se fosse assim, a progressiva, né, ou as químicas alisantes, né, de selagem, que ficam na superfície do cabelo, elas trazem mais dificuldade, realmente, pro produto penetrar. Então, exemplo, eu tô com o meu cabelo progressivado, eu uso uma escala como tratamento. Meu cabelo vai ficar bem bonito. Por quê? A escala vai tratar mais a superfície do meu cabelo. Mas se eu vier, assim, já no pós-progressivo e colocar uma terapista e da querastase, o meu cabelo, ele pode estar precisando no interior. Mas, por causa da selagem, daquela super selagem ali, o meu cabelo não vai absorver tanto, o meu cabelo vai pesar. Então, é essa a diferença, né? Então, tem aquela... É como se a selagem, né, aquela capinha da selagem fosse uma membrana seletiva, que tem coisas que ela deixa passar, tem coisas que ela não deixa. Então, coisas mais simples, como glicerina, como depantenol, como alguns óleos, né, como, por exemplo, os óleos mais finos, como o óleo de jojoba, o óleo de semente girassol, são óleos, assim, que eles passam mais facilmente, certo? Máscaras que contêm queratina, máscaras, assim, nacionais, que contêm a queratina, a queratina hidrolisada, né, que é a queratina partida através da água. Ela vai absorver a queratina? Vai, sim, mas é diferente de eu colocar uma queratina, os aminoácidos da queratina, porque existe a diferença de queratina hidrolisada, que é a queratina partida, não a nível de aminoácido, porque vamos pensar que isso aqui tudo é a queratina. E vários pedacinhos muito pequenininhos são os aminoácidos, então é muito mais fácil para o nosso cabelo, não só quando está com progressiva, mas principalmente quando está com progressiva, é muito mais fácil para ele absorver os aminoácidos que mesmo a proteína completa ou ela quebrada em partes que não são tão pequenas quanto os aminoácidos. Então tem isso, então o cabelo ele já tem uma certa dificuldade de absorver, ainda mais se vier com a queratina, pronto, aquela queratina da Nieli, aquela ali é super pesada, por isso que o cabelo fica pesado, por isso que o cabelo fica duro, né, por isso que dá efeito rebote mais rápido, porque ela fica ali muito na superfície e traz aquela sensação mesmo de cabelo mais duro. Tem isso, né, alguns óleos também que a gente passa no nosso cabelo, o acelagem não deixa penetrar tanto e aí você fica com aquele efeito rebote de nutrição, aquele efeito, né, de cabelo sujo, né, isso acontecia muito comigo, por isso que quando eu tinha o cabelo bem selado, eu gosto de ver, como eu sou doida, quando eu tinha o cabelo bem selado, eu gostava muito de usar shampoo limpante, eu nem queria saber se a progressiva ia sair, eu não gostava daquela sensação de baixa porosidade no meu cabelo, não, não, não suportava lavar o meu cabelo, e não senti que ele tava limpo, pronto, isso eu não gostava. Então, quando ia passando aí as semanas, duas, três semanas, né, o meu cabelo, eu sentia que meu cabelo reagia melhor realmente aos tratamentos. Então, aí, quando eu tava sentindo isso, aí eu já vinha por cima e fazia um outro retoque de progressiva ou um botox, né, que seria aí mais ou menos com dois meses, que era o prazo que eu dava. Porém, eu digo pra vocês que esse tipo de química ácida, né, ou com formol, ou então somente com blend de ácidos, eles mudam a estrutura mais externa do nosso cabelo, mas o selamento do formol, ele é tão intenso que demora, que demora, assim, que para sempre ele vai ficar no seu cabelo. Ele não sai. Quando a gente fala assim, shampoo que tira progressiva, é aquele shampoo que você sente que tira mais a selagem da progressiva. Não é tirar a progressiva, porque jamais, jamais, pode ser um botox, pode ser uma selagem. Se você passou uma vez no seu cabelo, o seu cabelo nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Nunca mais ele vai voltar a ser o que era antes, gente. Nunca mais mesmo. Ele muda, essas químicas, elas mudam totalmente a estrutura do fio. Não aquela estrutura a partir do córtex, mas a estrutura externa, que já é suficiente para o seu cabelo ficar diferente para sempre. Então, assim, o que pode acontecer é a selagem cair e aquele efeito super liso do seu cabelo cair. Mas, em relação a, por exemplo, aqui eu ainda tenho resquício de cabelo, é inflado, mas ele não tem a ondulação que a parte natural tem do cabelo. Então, sim, eu não só acredito, como eu sou prova viva, de que os tratamentos de selagem progressiva e botox diminuem a passagem de ativos. Então, se você é aquela pessoa que está acostumada a usar, por exemplo, reconstrução da escala, né? Reconstrução da escala, a reconstrução da escala, geralmente, elas são reconstruções que não chegam tanto assim ao córtex do nosso fio e com progressiva menos ainda, né? Então, por isso que muitas pessoas que têm progressiva dizem que, ah, eu não me dou com escala. Escala e água, para mim, é a mesma coisa. Mas, usa uma Joico Moisture Recovery, né? Que tem os aminoácidos da queratina bem partidinhos ali e vai super penetrar no seu cabelo para você ver a diferença. Então, tem isso. Quanto mais fino for o produto, quanto mais profissional for o produto, melhor vai ser a absorção. Então, pensar que aquela selagem é uma membrana seletiva. Tem coisas que passam melhor e tem coisas que realmente passam e não passam tanto e fica ali, né? Na barreira. Deixando nosso cabelo assim opaco, cabelo pesado, enfim. Então, realmente, né? As selagens, as progressivas e Botox, eles reduzem a passagem de muitos ativos. Principalmente se for ativos grandes, como proteína hidrolisada da soja, proteína hidrolisada do trigo. Por isso que muita gente que tem progressiva, inclusive, eu me incluo nessa, no passado, eu não gostava muito de reconstrução, porque eu sentia que meu cabelo ficava mais riso. O cabelo ficava com aquela sensação áspera, sabe? Como se fosse um efeito rebote, mas deixa que é porque o produto não penetrava totalmente. Já se eu usasse um produto mais profissional, eu sentia, assim, um tratamento bom. Como, por exemplo, a Bonacuri Hiper Rescue, né? É uma máscara de reconstrução. Imagina aquela máscara de reconstrução, a de fios finos, né? Não é a máscara de reconstrução que deixa meu cabelo rígido. Eu uso ela desde que eu usava progressiva no meu cabelo e ela nunca pesou no meu cabelo. Mas, por exemplo, a banho de verniz da Icas é uma máscara que, né, já pesava bastante no meu cabelo. Nosso cabelo não fica impermeável, tá, gente? Senão a gente não conseguia molhar nosso cabelo, senão a gente não conseguia sentir o tratamento. Mas, eu digo pra vocês que é totalmente diferente a sensação de um cabelo natural pra um cabelo com progressiva. A sensação de tratamento. Hoje em dia, eu sinto. É tanto que eu consigo comparar o tratamento dessa região aqui com o tratamento dessa região que é mais porosa. Agora, um benefício da progressiva, das selagens, enfim, é em relação a realmente o cabelo ficar mais impermeabilizado, né? Então, aquilo que conseguiu entrar no seu fio, ele não sai com tanta facilidade. Mas, assim, eu não me arrependo nem um pouquinho, tá? Eu não quero mais fazer selagem nem botox nem progressiva no meu cabelo. Eu realmente prefiro fazer mais tratamentos e sentir realmente o tratamento dele do que realmente sentir aquela maquiagem. e pensar que progressiva, botox, selagem é tudo maquiagem, gente. Porque não existe um cabelo que tá super seco, super opaco. Você passar o produto, passar uma prancha, seu cabelo ficar ali por vários meses, né? Semanas com o cabelo bonito. Mas, aquilo ali é embelezamento na parte externa do fio. Se você faz progressiva com o seu cabelo danificado, seu cabelo vai continuar danificado. Aliás, ele vai piorar. Ele não... Nenhuma química de transformação é tratamento. O que vem ali dentro, né? De botox, progressiva, melhor que seja o produto como... Como Let Me Be, Natura e tal, vem com aqueles ativos ali dentro que é pra reduzir o impacto do dano da química. Então, aquilo ali não é um tratamento. Aqueles ingredientes que estão ali dentro não vão ser ingredientes que vão tratar o seu cabelo. Vão ser ingredientes que vão reduzir o impacto. que vão reduzir os danos, né? Então, aqueles ativos vêm como ativos para redução de danos e não como tratamento. Porque, nossa, seria maravilhoso. Imagina, não existiria mais joico, não existiria mais querastase, não existiria mais salão, beleza, né? Que você passava aquilo ali e você não precisava mais tratar o seu cabelo. Mas, não. Se seu cabelo tá oco por dentro, você faz uma selagem, ele vai continuar oco por dentro. É muito difícil você conseguir reverter, né? É muito difícil você conseguir recuperar o seu cabelo se ele está altamente selado por esse motivo que eu já falei pra vocês. Então, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, mesmo assim, deixa aqui no comentário que eu vou ter sempre o prazer em responder. Se você ainda não é inscrito, chegou aqui nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no meu canal porque eu tenho certeza de que você vai gostar muito do meu conteúdo. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí